Fala galera, Angelo Sampaio aqui no canal comentando a polêmica BBB Bruna venceu a prova do líder e está na liderança da casa novamente Lembrando que lá na primeira semana a Bruna junto com a Larissa tinha vencido a prova e conquistado a liderança Agora ela ganhou sozinha e está na liderança MC Guimê é o novo anjo e adivinha o que ele fez galera Mandou a Key Alves para o paredão Além disso MC Guimê está imune Ou seja, ele se deu bem essa semana Agora já temos no paredão A Key Alves e o cara de sapato que foi mandado pela Sara através do Big Fone Agora vamos esperar a formação do paredão nesta noite de domingo Porque vai ter o indicado do líder A Bruna vai indicar provavelmente Fred, Nicasso, mas vamos aguardar E tem a votação da casa Então galera, vamos aguardar porque promete Um grande abraço a todos, me segue aí, fui!